Esse projeto que tem a intenção de integralizar as artes, hoje chega na Zona Sul, aqui na Feira da Panaí. Nós queremos dizer que estaremos em outras zonas da cidade. No entanto, nós estaremos levando não só música, mas danças, artes plásticas, audiovisual, tudo que possa integralizar as artes e desta forma numa crescente, até o dia 28 de agosto, onde nós estaremos entregando a cidade para o festival integralizado Passo a Passo Sou Manaus. De parabéns demais, porque tem artista que eu já vi cantar através do Arte pela Cidade que eu ainda não conhecia, e tem um trabalho maravilhoso. Eu estou achando maravilhoso, eu gostei muito da iniciativa, e dá uma animada na feira, uma agitada, até mesmo na gente que trabalha aqui, a gente fica mais animado, né? E chama mais atenção dos clientes, chama mais freguesia. Isso é muito bom, é um evento muito importante para a gente.